Quando o amor Tudo parecia ser tão perfeito A melhor sensação do mundo E a guerra As coisas ficam muito ruins mesmo Você faz me sentir um lixo Vivem sob o mesmo teto Ela quer arrancar a minha cabeça Te damos a solução Eu cansei disso Trocar de par Casais experimentar Alguma coisa tem que mudar Superterapia de casal Nova série, quinta, treze de maio No Lifetime Amém